Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Carlinhos Vidente faz novas previsões e vê aí o ex-presidente Lula ganhando a eleição, né? Ele falou de forma meio discreta ali, mas deu para perceber, tá? Mas revelou também que o mesmo não cumprirá o fim do mandato. Pode vir a falecer aí ou coisa pior, né? Eu vou rodar o vídeo e depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários, tá? Assiste até o final e roda. Ajuda a gente lá, pelo amor de Deus, na minha vaquinha, tá? Solange, Victor, ô Carlinhos, tá engordando, viu? Ah, meu Deus do céu, essa pioienta tem que lembrar disso, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo regime no pensamento. Eu estou fazendo regime no pensamento. Pioienta, você fica aí falando de mim, tá? Você já levantou para falar de mim, tá aí? 101 quilos. Eu tenho que emagrecer, gente. Muito, 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 muito. Eu estou com 101 quilos e meu pensamento, eu estou emagrecendo no pensamento, estou. Ah, eu tenho que emagrecer. Eu penso que estou correndo, eu penso que estou fazendo ginástica, eu penso que estou subindo para cima, eu penso que estou abaixando, subindo. Eu penso tudo nisso. Todo dia eu penso um pouco em cada estação de emagrecimento. Eu penso. Mas, veja bem, gente, vou explicar para vocês entenderem. Como agora começam as campanhas, eu vou ter que emagrecer, tá? Saí cedo de casa, só voltar à noite. Então, até peço a vocês, quem tiver que fazer consulta com o Vidente de Carlinhos, vocês que ainda não fizeram as consultas de vocês, tá? Acerte as consultas de vocês, deixa tudo certo, que nos próximos dias, vocês não vão ter o Vidente de Carlinhos aqui. Então, pelo menos em alguns dias. Aí entra na nossa correria, tá? Fazer nossas campanhas. De manhãzinha, só volta de noite. Então, presta atenção. Pelo menos uns 15 dias vai ser desse jeito. Então, pensa você que tem alguém que você gosta, quer cuidar. Você está correndo atrás de alguma coisa. Você quer negociar um imóvel. Quer ganhar. Quer um bom emprego. E gostaria de fazer uma consulta comigo. Para saber sua vida amorosa, financeira, profissional, negócio, como é que vai ser. Então, você se organiza aí com o seu pessoal. Entre em contato. Luciana Oliveira. Tudo bem, Luciana? Entre em contato comigo. A Bete Cimador. Hã? Cimador. Ô, Bete. Tudo bem contigo, Tito? Tirem. Você já levantou? Tá. Então, a Zezé também. Tá aqui a Zezé. Zezé Lima. Ó, a Débora também está aqui. Marcelo Rocco, meu lindo, lindão, bonitão. Tá? O cara que é doido. Esse cara é doido. Apaixonado pelo Marco Rios. Ele falou, Carlos, se eu pegar esse Marco Rios, eu estruncho ele. Falou, deixa o dito para mim. Falou para mim o Marcelo Rocco. Se eu pegar esse Marcelo Rocco. E se eu pegar aquele Maurício de São Paulo, pode dizer que ele passou raiva com o Maurício, né? O Maurício fez por causa dele. Ou se atendeu muito rápido. Não deu nem atenção para o cara direito. Sem educação, o Dedé Santana. Cara sem educação. Você pode não querer a pessoa, mas você não pode maltratar a pessoa, não. Sou jumento. Aí ele falou, Carlos, se eu pegar esse Maurício, o Dedé Santana, eu faço ele virar um frango. Falou, vem assim para mim. Falou, deixa eu pegar esse Dedé Santana, vou fazer ele virar um passarinho na minha mão. Falou, vem assim comigo. E olha que esse Marcelo Rocco, ele é terrível, gente. Ele é terrível, meu amigo. Mas é terrível esse menino, viu? Esse menino, rapaz, isso vai atrás de um macho, até debaixo de um formigueiro. E vai. Se tiver um formigueiro daquele gigante lá e soltar ele, isso sai cheirando, parecendo, parece que ele tem um perfume. Ele sabe de um cheiro que só cheira a onda no nariz dele. Só. Ele é que nem gambá. Se tiver um formigueiro no fim do juda, no fim do mundo, esse Marcelo Rocco, ele vai fungando assim, que nem catu, e vai lá no formigueiro. E vai. Não tem um macho, tá aí, sim, é um atrás. E vai mesmo. E ele falou que qualquer dia vai fazer uma surpresa para o Marco Riso. Lá na casa dele, lá em Apucarana. Falou, Carlos, qualquer dia eu pego um ônibus aí com o busão. Ele fala, busão. Ele falou, ele não sabe falar ônibus, ele sabe falar busão. Eu vou entrar no busão aqui, Carlinhos, viajar a noite toda. Colocar uma mala nas costas, chegar lá, vou fazer igual o Tenório fez com a Maria. Como é que é o nome? Maria, o quê? Com a Maria, não sei o quê. Eu esqueci o nome. Maria Bruaca. E ele falou, vou chegar lá, pegar a Dona Elayne, pôr para fora de casa, e falar para o Marco. Oi, você é meu e banho no lábio. Marcelo Rouco falou isso para mim. Que vai jogar a Dona Elayne para fora, vai jogar aquela pioleta para fora. Ele falou para mim, deixa eu ver, vou jogar aquela mulher dele para fora, fazer igual o Tenório fez com a Maria Bruaca ontem na televisão. E vou entrar para dentro do barraco e o Marco Riso vai ter que me assumir. E olha que, não sei não, hein, se não assome não, hein. Sei não. O Marco Riso está meio cansado de a Dona Elayne já. Ele falou, vem assim para mim. Falou comigo, último encontro, falou, eu vou. Ah, a Keiler, a F. Adriana. Ô, querida, tudo bem, viu? É Keiler, é Keiler, F. Adriana. Querida, tudo bem? Olha que loura bonita danada do treino que está aqui, ó. Bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, gente. Agradecer a vocês pelo carinho de vocês estarem comigo aqui. E lembrar a vocês que eu sou um pré-candidato a deputado federal pelo Paraná. Tá? E eu peço ajuda a vocês na minha vaquinha. Então, prestem atenção, gente. Sou um pré-candidato a deputado federal pelo Paraná. E hoje eu peço a vocês que me ajudem na minha vaquinha. E assim, Deus vai estar abençoando vocês muito. Deus vai estar dando para vocês muita luz, muita paz. Vocês vão estar me ajudando. Ajuda o João Mineiro, tá? Ajuda eu nessa vaquinha aí, para que eu possa fazer bonito nessa campanha. Porque é muito difícil. Todo mundo sabe que quem já é candidato, quem já foi eleito no ano passado e está enrolando por aí, são pessoas que têm condições financeiras de bancar sua campanha. No meu caso, não. Eu estou entrando com carcaria com a José Pinto. Ô, José Pinto. O José Pinto é lá de Portugal, é? José Pinto, meu querido. Como é que está você, José Pinto? Quem fala que não tem pinto nesse negócio? Claro que tem. Está aqui, ó. José Pinto, aqui vivo, sãozinho na minha finda. Na minha frente, o José Pinto está debaixo da Neuza Braga. Debaixo do nome da Neuza Braga. Em cima do nome da Leíce. Leíce? É Le... Lielce. Lielce Filho. Quero muito conquistar minha casa, carlinho. Eu sou da... De Recife. Claro que você vai conseguir isso, ó. Pio aí, entra. Você vai conseguir seu negócio, você vai ter sim. Tá bom? Pode ter cegado, você vai conseguir sua casa. Tá vindo aí, forte, por um tempo. Tá vindo aí, forte por um tempo. E depois... Entendeu? Tá vindo aí, forte. Muito forte. Mas depois, infelizmente... Fica na mão de outras pessoas. Grave isso que eu estou falando para vocês aí. Tá vindo aí, forte. Tá. Tá vindo aí, ó. Desse jeito, ó. E depois... Fica outra pessoa. Fica com Deus. Eu acho que eu respondi. Vicentina, minha querida. Ô, Vicentina Gonçalves. Você tá bem, Vicentina? Ô, Vicentina. Ô, gente. Onde foi o aniversário do meu querido Marcelo Rouco? Parabéns, Marcelo Rouco. Um feliz aniversário atrasado. Que Deus te dê muitos anos de vida. Ele colocou aqui, Carlinhos, onde foi meu aniversário? Que vai mudar na minha vida. Um monte de homens que eu vou colocar na sua vida. Homo no almoço, homo no café, homo no almoço. Ó, eu vou fazer uma oração pra você hoje, pra encher de homens na sua casa. Homo no café, homo no almoço, homo no meio-dia, homo na paz da tarde, homo à noite, pra arrebentar o ser. Tá bom, Marcelo Rouco? Que Deus te abençoe, viu, querido? Feliz aniversário pra você. Ainda vou te mandar pra você o Maurício Dedé Santana. E vou mandar pra você o Dedé Santana, pra quem não sabe, gente. Ela é de São Paulo. Não é o Dedé Santana da televisão, não. Do Didi, não. Tá? E vou mandar pra você também o Maicon Rizzo de presente de inglês, pra você enrolado no meio aí. Tá bom? Vou mandar o Maicon Rizzo lá de Apucarana. Deus vai te abençoar que você vai ter ele lá. Gente, vocês viram o dia de ontem? Você viu o nosso amigo perguntando do Corinthians? Ô, meu Deus do céu. Atenção, povo corintiano, que nem eu. Atenção, povo corintiano, que nem eu. Não faz eu passar vergonha aqui mais, não. Pergunta de Corinthians aqui, não. Não! Pergunta do Palmeiras, que também não sou palmeirense, mas tem que explicar. Pergunta do Palmeiras, pergunta do Flamengo, aí sim. É, pode perguntar. Então, o corintiano, pelo amor de Deus. Eu sou corintiano, pelo amor de Deus. Vamos conversar no pé do ouvido. Corintiano, eu sou corintiano roxo, mas vamos falar a verdade. Se o nosso time não ganha no nosso estado, vai ganhar lá no Maracanã, com mais de 70 mil pessoas lá, a maioria flamenguista. Hum? Vocês têm alguma coisa para falar comigo? Vocês lembram que no dia de ontem o menino colocou umas bolinhas aqui, ó? Ele colocou umas bolinhas perguntando, Carlinho, e o Corinthians? Vai, Corinthians! Eu falei, meu Deus, não me assusta não, meu filho. Não faz nós passar vergonha, não. Então, não faz, não. Não! Nós só temos alegria enquanto começa o jogo. Acabou o jogo, nós estamos tristes. É! Então, deixa eu contar para vocês. Não se iluda com o Corinthians, não. Tá? Eu já falei para vocês. É Palmeiras e Flamengo. Pode escutar o que eu estou dizendo para vocês. E aí, aí a gente tem que... Aí, Palmeiras e Flamengo, aí nós é obrigado a ter que sentar de novo no nosso montinho. Arruma um lugarzinho aí no Araspar. Fica de longe, só assistindo os palmeirenhos comemorar. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aí nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de todos vocês. Um abraço para todos e até mais. Um abraço para vocês.